Todo mundo se perde quanto ao valor, quantas parcelas, quando que tem direito ao seguro-desemprego. E é isso que eu vim fazer nesse vídeo de hoje, te explicar tudo a respeito dos requisitos e dos valores. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Olá, eu sou a Tabis e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Direito. Seguro-desemprego, todo mundo se perde e fala, ah, eu vou lá pedir, vai que eu tenho direito. Não, 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 não. Você é inscrito no canal e vai saber direitinho se você tem direito, quanto e por quantas parcelas, tá? Primeira coisa que a gente precisa elencar aqui, que o seguro-desemprego é devido somente para a modalidade de demissão sem justa causa. Acontece em algumas vezes que você consegue o reconhecimento da rescisão indireta no processo judicial, receber uma indenização substitutiva ou a guia para solicitar o seguro-desemprego. Mas como um processo demora pra caramba pra rolar, pode ser que até você conseguir reconhecido esse direito, você já tenha conseguido um outro emprego e esse é um dos requisitos para você conseguir o seguro-desemprego. Você não pode ter outra renda. Você também não pode estar recebendo auxílio previdenciário, exceto auxílio acidente, auxílio suplementar ou aquele, até anotei aqui, quer ver? Aquele abono de permanência em serviço, que são auxílios que não dependem do exercício da função em si ou não. Além de ter que ser de uma das seguintes modalidades de relação de emprego. E aí, por fim, o último requisito são as regrinhas ali de tempo de contribuição pra você fazer jus a esse seguro. Se for a sua primeira solicitação do benefício, você tem que ter contribuído por 12 meses dentre os últimos 18 meses da data da demissão. Já se for a segunda solicitação do seguro-desemprego, a contribuição tem que ser de 9 meses dentre os 12 últimos antes do desligamento. E se for a terceira vez ou mais, você tem que ter contribuído pelos 6 meses anteriores à data da demissão. Por que eu fico frisando data da demissão? Porque você pode solicitar o seguro-desemprego de 7 a 120 dias a contar da dispensa. Então, essas regrinhas vão valer da data da dispensa, não da data da solicitação. E, finalmente, qual é o valor, TABs? Primeiro, a gente tem que apurar uma média. A média é feita dos seus 3 últimos salários a contar da data da demissão, do desligamento, da dispensa, né? Então, você soma os 3 salários, divide por 3, você descobriu a média. A média é a sua base de cálculo. Em cima dela, também tem uma regrinha pra saber o quanto você recebe. Essa tabela, dessa regrinha, ela é atualizada anualmente. Então, eu aconselho a sempre puxar aí um Google e pegar essa tabela atualizada. Em 2023, por exemplo, pra uma média salarial até R$ 1.968,36, você aplica 80% do valor da média, é o valor do benefício. Se for entre R$ 1.968,37 e R$ 3.280,93, o que exceder esses R$ 1.968,35, você vai aplicar 50% e somar com os R$ 1.574,69. Então, o que excedeu o limite mínimo dessa faixa, você multiplica por 50% ou divide por 2 e soma o valor R$ 1.574,69. E, por fim, última faixa, são médias salariais acima desses R$ 3.280,93 da segunda faixa. Então, pra salários acima disso, você vai receber R$ 2.230,97. Não varia esse valor, é o teto ali do benefício. E um outro ponto importante, quando você fizer essas continhas, aplicar esses percentuais, o valor do benefício, ele nunca poderá ser inferior ao salário mínimo vigente. Se a média deu inferior, é uma coisa. Agora, o valor do benefício não pode dar inferior, tá? O que mais que eu separei aqui pra vocês? Ah, a regrinha das parcelas. Porque quando a gente fala parcela, a pessoa já pensa que é esse valor parcelado. Não, são quantas vezes esse valor você vai receber. São quantas parcelas. E ela segue uma regra de acordo com a solicitação que você fez. Se é a primeira, segunda ou terceira e posteriores solicitações do segundo. Se for a primeira solicitação, você recebe quatro vezes esse valor que a gente encontrou no nosso cálculo, que é o valor do benefício. Se você tiver, no mínimo, 12 meses e no máximo 23 meses de contribuição. Já cinco parcelas você recebe se você tiver mais do que 23 meses. No mínimo, 24 meses de contribuição. Aí, na segunda solicitação, você precisa ter um intervalo ali entre a primeira e a segunda solicitação. Então, você vai receber três parcelas se você tiver, no mínimo, nove meses e no máximo 11 meses, entre a primeira e a segunda, ou seja, de contribuição ali acumulando. Quatro parcelas se você tiver, no mínimo, 12 meses e no máximo 23 meses. E cinco parcelas de seguro-desemprego se você tiver um intervalo entre a primeira solicitação e a segunda, superior aos 23 meses, ou seja, no mínimo, 24 meses. Por fim, para a terceira solicitação e as posteriores, você sempre vai olhar a data da solicitação para trás, para a data da última solicitação que você fez de seguro, tá? Da terceira para frente, você recebe três parcelas se tiver um intervalo de mínimo seis meses e máximo 11 meses. Quatro parcelas se tiver o mínimo de 12 meses e o máximo de 23 meses. E cinco parcelas para cima disso, mínimo de 24 meses. Tá vendo? Varia muito de caso para caso, é difícil até eu exemplificar. Mas agora, você já sabe quais são os requisitos, a carência ali de contribuições para dar entrada no seguro-desemprego, como calcular o valor do seguro e quantas parcelas você vai receber. E você recebe da caixa, tá? Não é do empregador. Você recebe direto no seu cartão cidadão ou indo lá na caixa receber. E se você conhece alguém que ficou recentemente desempregado, compartilha esse vídeo. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, tem muita coisa interessante para vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até breve!